Disseste adeus Disseste, só quero saber se algum dia te volto a ver O mar levou, minha princesa E só ficou esta saudade, esta tristeza Quem sabe, Deus, se nunca mais te volto a ver O mar não me faças sofrer e traz de volta minha princesa O dia-a-dia da minha vida É melancolia e esta saudade desmedida Olhando o mar, vou-me a esperar Ao longe ver esse amor que me faz sofrer O mar levou, minha princesa E só ficou esta saudade, esta tristeza Quem sabe, Deus, se nunca mais te torno a ver O mar não me faças sofrer e traz de volta minha princesa O mar não me faças sofrer e traz de volta minha princesa O mar não me faças sofrer e traz de volta minha princesa O mar levou, minha princesa E só ficou esta saudade, esta tristeza Quem sabe, Deus, se nunca mais te volto a ver O mar não me faças sofrer e traz de volta minha princesa Muito obrigado